E você já ouviu falar em Low Pressure Fitness, o LPF, esse método de treinamento postural e respiratório que traz muitos benefícios para a nossa saúde e qualidade de vida? Para falar sobre esse assunto, a nossa entrevistada da semana no Vida Mais Leve será a fisioterapeuta Ana Luíza Lovato. Não é isso, Ana? Isso mesmo! Vai ser super legal! Esperamos vocês! Nós te esperamos! Até sábado! Tchau!